Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera, trazendo pra vocês uma partida utilizando o Atemporal, né? Mas por que o Atemporal e não essa skin nova? Galera, sinceramente, eu não curti muito, né? Até porque o Atemporal é uma skin de passe de batalha e o que veio aqui é uma skin... A parte da skin do passe de batalha, basicamente é isso. Então, eu acho que isso aqui deveria ser um estilo desbloqueável do Atemporal. É óbvio que eu acho que é bem legal que todo mundo pode ter um Atemporal, né? Pra quem não tem o passe de batalha do Atemporal, tem aqui o Atemporal de Verão. Mas eu que não vou gastar 1.500 bucks pra ter um estilo que deveria ser desbloqueável da skin do passe de batalha, né? Então eu resolvi não comprar essa skin, por mais que eu achasse legal, pra quem não tem o Atemporal, bem legal comprar essa skin, né? De preferência usando o código Rafa, né? Vai concorrer aos gift cards e tudo mais. Porém, gente, não vou comprar as Adelta aqui também. Achei muito louca a ferramenta de coleta do Atemporal aqui. E também o embrulho, que é a Kitsune. E a ferramenta de coleta é o Gumi duplo. Ficou muito louco. Então eu voltei lá, coloquei o Atemporal antigo no último estágio, que combinou pra caramba. E vocês vão ver só como que ficou essa combinação, velho. Simplesmente sensacional. Espero que vocês curtam o vídeo. Não se esquece, deixa muito like por aqui, meta de 3.000 likes. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E, bom, você concorda comigo? Você também acha que isso aqui deveria ser um estilo desbloqueável do Atemporal, né? Pra galera que já tem o Atemporal antigo, né? O Atemporal do Pass, você não acha que deveria ser um estilo? Sei lá. Acho interessante que todo mundo tenha. Porém, não faz muito sentido você simplesmente criar uma skin à parte da skin do Pass de Batalha e lançar na loja e 1.500 V-Bucks, que é caro pra caramba, né? Mas, enfim, gente. Quero falar pra vocês que todo dia eu faço pelo menos 6 horas de live lá no Facebook. Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, né? Eu faço live 2 horas da tarde até as 5 e depois das 7 horas da noite até as 10. Então, seria muito interessante que vocês comparecessem à live. Até porque eu tenho feito os sorteios dos gift cards lá, né? Nas lives. Seja na primeira live ou seja na segunda live. Então, será bem interessante que você compareça por lá. Eu sempre falo no Insta. Também me segue no Insta, arroba rafacenzato. Porque é de lá que eu também vou pegar alguns vencedores, beleza? Eu faço, né, dou chances pra todo mundo. É o que eu acho bem interessante. Então, muito like nesse vídeo. Se inscreva, caso não seja inscrito. FB.GG barrafacenzato. Eu vou deixar aqui na descrição. Curte a página lá pra você acompanhar a live. Tamo junto, gente. Agora sim, bora pra partida. Opa! Gume duplo. 1.200 V-Bucks. Caramba, velho. Pera aí, mano. Temos aqui, então, o atemporal de verão. Cê tá de brincadeira? O atemporal de verão. Ah, mano. Eu não sei se eu vou comprar o atemporal de verão. Isso aqui eu achei. Isso aqui eu achei muito louco. Não se esqueça, gente. Essa compra ajuda a apoiar Rafa. Código Rafa na loja. Vamos lá. Que louco esse embrulho. O atemporal de verão eu não sei, não. Mas esse gume duplo... Tem que pegar. Gume duplo. Cancelar a compra e se é disponível por um... Até que você... Ah, eu posso cancelar minha compra. Oh, que louco. Nem sabia disso. Deve ser mó velho. Eu nem tô sabendo. Agora sim, gente. Partiu. Partiu. Porque esse atemporal, sim, faz jus àqueles dois facões, né? Fala sério. Aquele de verão, não. E outra? Caro pra burro. Calma lá. Bom, gente. Partiu fontes salgadas, velho. Partiu fontes. Eu não vou pra pico, eu não vou pra minas. Eu tenho certeza que todo mundo vai pra fontes. Eu só vou pra fontes. Fontes, melhor drop. Falou. Falou. Partiu fontes. Bora, bora, gente. Partiu casinha azul. Estou aqui preparado, mano. Preparado. O ideal seria mandar a famosa... Sei lá. Facada na rapaziada. Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Ah, é o outro. Hum. Que estranho. Eu não tô vendo o cara, mano. Vai ser obrigado a tomar bala. Tá maluco? Caramba, velho. Que doido esse negócio. Ferramenta de coleta da hora do caramba. Eu tenho quase certeza que o cara tá em cima. Escondidinho. Escondidinho. Eu acho, né? Meaalte da hora do caramba. starred encerrar, Wolf. Ferramenta de coleta. Fábido. Fábido. E agora, esperta. vivir tän counran. Fábido. Todo mundo com muito hostil, hein, rapaziada? Só eu que não. Chateado. Tem um escudão aqui. Nice. Tô até agora de USP M4 cinza. Tchau. Mas cuidado na próxima, né, velho? Agora eu passei. Ok. Outro, velho. É um atrás do outro. Você só tem essa arma. Outro, velho. Agora eu passei, porque a galera tá indo pra lá. Deixa eu dar outra foda. Caraca. Que bizarro, mano. Oxe. Ah, não consigo colocar mais. Vendezinho. Vamos lá. Vamos lá. Será que eu estou em um lugar agora que tem o cocô? Porque tem um cara do meu lado, mas tem um cara da frente, que vai dar third party, entendeu? Eu estou falando! Eu estou fazendo! Eu estou fazendo! O cara atravessou minha construção, mano! Eu estou fazendo! Eu estou fazendo! Eu estou fazendo! Eu estou fazendo!